Sopra, Espírito Venha como um vento hoje aqui Toca em vidas Que os corações possam sentir Faça que cego hoje veja Brasas acesas sem ti Quero ver coxos pulando Cheio de si eu fui Sopra, Espírito Venha só pra hoje aqui Sopra, Espírito Venha só pra hoje aqui E faz mover a pedra Levanta o caído Venha, Venha, Venha Vem tocar Sopra como um vento hoje aqui Toca em vidas Que os corações possam sentir Faça que cego hoje veja Brasas acesas sem ti Quero ver coxos pulando Cheio de si eu fui Sopra, Espírito Só pra hoje aqui Sopra, Espírito Sopra Sopra, Espírito Sopra Sopra, Espírito Vem sobrinho Chuva 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 Chuva Como um temporal Em minhas fraquezas, em minhas tristezas Só pra hoje aqui Como um temporal Em minhas fraquezas Só pra hoje aqui Como um temporal Em minhas fraquezas Só pra hoje aqui Toca em mim Senhor Faça que cego Hoje veja Brasas acesas Em ti Quero ver coxos pulando Cheio de sítio Menteu fluir Chuva vem sobre mim 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 E minhas fraquezas sobram já aqui Vem sobre mim, chuva Vem sobre mim, chuva Vem sobre mim, chuva